Não é um cara que é músico, muito inteligente. Você é tão bonzinho. Sou eu. Não vão se ver mais e pronto. Não importa que queiram separar, gente. A partir de agora vai ser tudo diferente. E complicado. A Bia e o Manuel estão com os dias contados. Eu arriscaria tudo pra ficar só um minuto com você. Lá vem o final de Binoel. Quê? Meu pai tá vivo. Vamos encontrar a verdade juntos. Bia. Bia estreia 16 de março, 7 da noite, no Disney Channel.